Paris é a cidade de Paris, isso não vai mudar. A magia que a cidade vai trazer para os jogos não é só magia, vai trazer também alguns desafios, nomeadamente o trânsito, é o principal tema que aparece em cada uma das discussões e há aqui algumas estratégias para poder mitigar esses constrangimentos que vão acontecer durante os jogos. Aquilo que nós queremos é proporcionar, estamos sempre a falar da mesma situação, mas efetivamente é essa a nossa grande preocupação, é proporcionar as melhores condições de preparação dos atletas antes de entrarem em competição. E é isso que nos faz planear a logística que transportamos de Portugal para a cidade que acolhe os jogos. É impossível ter a experiência da aldeia olímpica replicada nos outros locais onde teremos atletas, mas levarmos alguma coisa dos Jogos Olímpicos para esses locais. Esse é um tema que nos temos concentrado, temos articulado bastante esta informação com a Comissão de Atletas Olímpicos na expectativa de podermos também do lado deles e de quem já esteve presente e de quem já viveu o ambiente poder nos ajudar nessa matéria e para efetivamente conseguir concretizar isso. Vai ser difícil o tiro e o tiro com armas de caça poderem ter essa experiência estando a 300 quilómetros de Paris, o handball numa fase de competição diferente deslocar-se de Paris para Lille e continuar a ter a mesma experiência, e naturalmente a velha e o surf porque estão ainda mais distantes. Ansiosa é a palavra certa, não é? Porque quando se fala de Jogos Olímpicos, o facto de eles poderem estar primeiro a preparar a qualificação e depois a prepararem a sua participação, eu acho que independentemente da experiência que já têm, a ansiedade faz parte do processo e acho que é até uma condição salutar, deixando-me que diga. Mas o processo de qualificação é aquele que dita efetivamente a sua participação, portanto há algumas expectativas durante os próximos meses, como dizíamos há pouco, que efetivamente essa sociedade seja gerida naquela parte da qualificação e que depois possa ser um pouco adiada para aquilo que será a preparação para o próximo mês de julho.